Fala galera aqui é o Ageman1973 postando mais um vídeo para aqui disponibilizar aqui no canal Este vídeo especificamente ele foi feito para ajudar aos membros principalmente da minha aliança Que estão a fim de acumular coroas Neste momento a Volturno BR ela está em primeiro lugar no placar de líderes de aliança nos dando 90 gold com 16.729 coroas Mas este número não é o número real Se você observar aqui na nossa aliança tem bastante coroas que não são contabilizadas como esta que está cinza Essas, essas, essas Para falar a verdade o nosso número exato de coroas contando As coroas não contabilizadas é esse daqui 23.326 A minha intenção é conseguir fazer com que a Volturno BR ela saia de 23.000 Se a gente observar aqui a nossa aliança tem 16.725 coroas contabilizadas Tomando um cafezinho aqui se alguém quiser Faz aí porque não dá para tomar esse vai estar gelado até você assistir esse vídeo Então a gente está com 16.725 Então a gente está com 16.725 Por que que a gente está em primeiro lugar? Porque a gente está muito próximo da liga campeão com as nossas coroas que são contadas na temporada O objetivo desse vídeo é ajudar os membros da minha aliança para que eles ganhem coroas e a gente chegue a um número parecido com este daqui Um pouco abaixo de 45.000 Umas 40.000 coroas mais ou menos Então para isso nós estaríamos jogando numa liga campeão Então para isso que eu estou fazendo esse vídeo Para ajudar os membros a ter um entendimento de como funciona o acúmulo de coroas e as melhores estratégias para que essas coroas fiquem com você Vamos lá O jogo Primeiro de tudo O jogo ele é dividido Eu vou dividir o jogo em duas fases A primeira fase é a fase de desenvolvimento O que seria essa fase de desenvolvimento? São os meses, vários meses que você passa jogando, batalhando, acumulando recursos para que você possa fazer os aprimoramentos Principalmente primeiro econômicos para que dê uma base para que a produção e o espaço dê uma base e abertura para você fazer os demais updates Faça todos os updates de fortificação e apenas os updates militares e tecnológicos que você utilizar Quando você terminar todas as tecnologias, fortificações e militar que você usa Você chega num estágio em que essa capacidade de construção não precisa mais estar no limite Ou seja, você pode jogar focando principalmente em coroas Você não vai precisar mais ficar acumulando coroas, coroas não, recursos desesperadamente Para fazer os demais updates e você chegar ao nível máximo necessário para começar a lutar por coroas Depois, quando você chegar nesta fase, aí você vai ter que mudar a sua estratégia Ou você pode mudar a sua estratégia Você pode jogar esse jogo com o simples objetivo de falar assim Ah, é um passatempo, a única coisa que eu quero é chegar na décima era terminar todo o desenvolvimento E nunca mais jogar esse jogo Você pode jogar desse jeito É um dos objetivos possíveis sim Mas acontece que conforme você vai jogando Você vai aprendendo a atacar Você vai tomando gosto pelo jogo Você quer um pouco mais Então vamos lá Qual é o primeiro passo que você tem que fazer para acumular coroas? Primeiro Não acumule Enquanto você está no seu desenvolvimento Não acumule um número excessivo de coroas Tudo bem Tenha algumas coroas aqui Porque quando você tem um número excessivo de coroas Você se torna um alvo E você sendo um alvo Você recebe um, dois, até três ataques por dia E quando você sofre três ataques por dia Você começa a ter muita dificuldade em acumular recursos Porque não importa qual seja o ataque Não importa se é um ataque que você venceu em coroas Mas você perdeu recursos Então aqui Venci, ganhei coroas Mas perdi recursos A mesma coisa Então não adianta você falar assim Ficar felizão Porque você foi atacado e ganhou coroas Você perdeu recursos aqui Então vamos lá Continuando A primeira tecnologia A primeira tecnologia que você precisa Antes de começar a querer batalhar mesmo por coroas É esta militar aqui Que é o bônus de coroas Essa tecnologia faz o seguinte Se você sofre um ataque de um adversário Com um número similar de coroas Seu e você Ele faz um ataque de duas estrelas por exemplo E leva cem coroas Se você fizer um ataque nele E também fizer um ataque de duas estrelas Você vai levar 120 coroas Você vai levar 120 coroas Você tendo a tecnologia E ele não Então esse acúmulo de coroas Vai fazer uma modificação na sua vingança Já que estamos falando em vingança A vingança é um dos modos mais eficientes de se ganhar coroas Porque todas as coroas que você ganha aqui na sua vingança E os recursos Eles vão ficar com você Esse player aqui Ele não vai ter chance de revingança Então vamos lá Vamos imaginar Quando você faz um ataque de uma estrela Você perde cerca de 25% das coroas Que valiam no 100% Se você faz um ataque de duas estrelas Esse índice passa para 75% aproximadamente Principalmente se você tiver esta tecnologia aqui Então você ganha cerca de 75% das coroas válidas Então entre uma, duas e três coroas Foque na média Desculpa Uma, duas, três estrelas Foque fazer uma média de ataques de duas estrelas Porque duas estrelas é 75% Fazer ataques de três estrelas é muito difícil Você vai precisar de heróis muito evoluídos Vai demorar o treinamento Você vai ter que atacar pouco Então Se você conseguir fazer muitos ataques de duas estrelas Com heróis mais modestos Você vai atacar mais E vai conseguir É Acumular mais coroas Porém Então vamos lá Faça Sempre As suas vinganças Essa já é Outra recomendação Nessa Nessa vingança aqui Eu vou Não vou batalhar Mas eu vou mostrar para você O quanto que 75% Vai me dar Infelizmente Infelizmente ele está no tratado de passos Vamos tentar Uma segunda opção aqui Pô É só não esperar Vamos tentar esse cara aqui Ele ganhou Ó Vê só Ele ganhou 40 coroas Vamos torcer para que ele não esteja no tratado de passos Ele ganhou 40 Vamos ver quanto que dá 75% aqui 3 quartos Opa Então eu consigo ganhar 50 60 coroas Se eu fizer um ataque De duas estrelas A esse castelo Como não tenho tropas Não dá certo Percebe então Que fazendo as suas vinganças Eu vou ganhar 60 coroas Então no saldo desta derrota Aqui de 40 Eu vou fazer um ataque de 60 Se for de duas estrelas Eu vou estar ganhando 20 coroas Coroas que vão ficar comigo Ok Continuando Outra tecnologia Fundamental Para quando você está nessa fase De acúmulo de coroas Vamos aqui Esta tecnologia Esta tecnologia Esta tecnologia É fundamental No seu nível máximo Ela dá um tempo de exploração A mais De 30 segundos Ou seja No começo do jogo Quando você Esta decidindo Vou atacar esse castelo Ou não Demora 20 segundos Você vai aprimorando E você vai ganhando mais 30 segundos Então no total Você terá 50 Então Utilize Sempre Sempre Este tempo Para planejar Os seus ataques E conseguir O máximo De estrelas Possível Para a sua Não para as suas vinganças Mas para os seus ataques A players Diferentes Agora Finalizando Então As recomendações Para se acumular Coroas Eu vou Tocar no ponto Que os players Mais falham Principalmente Na minha Aliança Que é Na escolha Do castelo Para Atacar Eu vou Mostrar uma série De castelos Agora De batalhas Vou explicar Por que Elas Não Convém Depois Eu vou mostrar Uma figura Num outro aplicativo Que Demonstra Uma batalha Ideal Para Se fazer Para se acumular Coroas Então Vamos procurar As batalhas Aqui Eu vou explicando Para vocês Aqui Tem uns 50 segundos Em cada batalha Estamos procurando Coroas Baixo número De coroas Não interessa Para a gente Para a gente Fazer o acúmulo De coroas Próxima batalha Ainda Um baixo Número de coroas Não importa o Recursos Os recursos É como se eu tivesse Já naquela fase Que eu falei Para você Que estou apenas Querem acumular coroas Não preciso mais recursos Não tenho mais pressa Para minha capacidade De construção Eu já estou tudo Desenvolvido Que eu preciso desenvolver 14 coroas É pouco 15 coroas É pouco Não precisa falar nada Perceba que está mais fácil Encontrar batalhas Com números De recursos Legal Do que com coroas Essa daqui Se eu tivesse com minhas tropas Eu ia Rebentar esse castelo Porque eu estou precisando De recursos Coroas Não está bom ainda Esta batalha Ela já está um pouco interessante Mas ainda Não Essa batalha Você está acumulando coroas Ela já é interessante Por que? Porque é um número Razoável De coroas Um número bom De pedras E o jogador Está inativo O que quer dizer Esse escuro aqui Quer dizer Que ele Não Batalhou Nesta temporada Cada temporada Demora Cerca de 15 dias E aí Você vai ter O time Você tem que estar Consciente Disso daqui Placar de líderes Faltam 14 horas e 56 minutos Aquele cara Já tem 36 coroas Ele Como que eu posso dizer Ele Não batalhou Durante 14 dias Será que Se eu batalhar Ele vai se vingar De mim? Provavelmente não Olha meu log De defesa Aqui Quantas vinganças Eu sofro Em média Se você é um player Que está lutando Contra players De muita coroa Percebe que eu sofro Menos vinganças Do que você Isso daqui É porque eu pego Muitos players Inativo Você não tem motivo Nenhum Para ficar pegando Player que esteja Ativo Em alguma liga Com Muitas coroas Por causa Que quando você Ataca ele Primeiro Você tem que fazer Uma análise Do castelo Dele em 50 segundos Ele vai ter Uma semana Duas semanas Depende A depender Do tempo Que fica disponível Para ele A vingança No log dele De defesa Para fazer A vingança De você Ele vem no seu castelo Te visita Vê como que funciona Sua casa da guarda Se tem alguma Torre Desativada Então São muitas As vantagens Do vingador Então É isso pessoal As melhores Dicas Para você acumular Coroas Já estão Como encontrei aquela Batalha de 36 coroas De um membro De um membro Não De um jogador Inativo Aquele mesmo conceito Se aplica A jogadores Que tenham 100 200 coroas Porém É muito 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 Difícil Você encontrar Alguém Que esteja Inativo E ainda assim Consiga Manter 200 coroas Eu particularmente Não lembro De ter visto Um caso Desse Mesmo porque Eu não procuro Batalhas por muitas coroas Eu sempre foco Nos recursos Às vezes eu nem vejo O número de coroas Então Mas eu tenho certeza Que não é fácil Você encontrar Um jogador Inativo 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 De 200 coroas Então você tem que fazer Esse cálculo Eu consigo fazer um ataque De duas estrelas Nesse castelo É 200 coroas Eu vou ganhar Cerca de 150 Ok Ele vai fazer uma vingança No meu castelo Se ele fizer uma vingança De duas estrelas Também Quantas coroas Ele vai levar Ah Ele vai levar 140 110 Ah Então O número Correto Verdadeiro De coroas Que eu vou ganhar Nesta batalha Sendo ele um membro ativo Que eu tenho certeza Que ele vai se vingar Vai ser de 30 Não é melhor Você pegar As 36 coroas Do cara Que tá inativo E provavelmente Não vai se vingar E as coroas E os recursos Vão ficar com você É assim A melhor estratégia Pra você Ir acumulando coroas E evitando As vinganças As coroas Ficando com você Você evita as vinganças Os ataques Que você sofre São ataques De primeira viagem Aí você Que tem a oportunidade De ir lá Fazer a vingança E ganhar Coroas Em cima dos ataques Que fizeram em você Porque você vai fazer Um planejamento De quanto tempo Você achar Que você precisa Pra fazer a sua vingança Lógico Com alguma dificuldade Se o cara tiver Muitas coroas Ele vai ser Bastante atacado Então talvez Você tem alguma dificuldade São essas As recomendações Espero que você Tenha gostado Do vídeo Esse vídeo Foi feito Especialmente Para os membros A minha aliança Para que a gente Consiga Subir De patamar E conseguir Brigar Por gold Na liga Acima da nossa Da liga campeão Enquanto isso Nós estamos Na liga cavaleiro E estamos Sendo premiados É isso É isso aí Valeu Gostou do vídeo Aqueles recados Deixa um like Assina o canal Se você pegou Esse vídeo Aí Achou Na pesquisa E acabou Encontrando esse vídeo É Perdido Saiba que no meu canal Tem muito mais Conteúdo Conteúdo aprofundado Do jogo Para que você Possa aprimorar E melhorar Bastante As suas técnicas Compartilha Compartilha Com seus amigos Se não assinou O canal Assina É isso aí Valeu Até o próximo vídeo